Boa noite a todos, prazer enorme estar aqui com esses dois grandes professores, professora Karine Salgada, Federal de Minas Gerais, professor João Maurício Adeodato, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco. Meu nome é Narbal de Marcilax, professor da Universidade Federal da Paraíba e atual presidente da Sociedade Brasileira de Retórica. E eu queria compartilhar com vocês a minha profunda alegria de tê-los aqui em mais uma Jornadas Duplas da Sociedade Brasileira de Retórica. A gente está tentando ter Jornadas Duplas todos os meses, tivemos no mês passado, teremos no próximo mês também. Sempre tentando articular, refletir, debater com dois professores especialistas em áreas comuns, para que a gente possa ter um alto grau de especulação, de reflexão. E para a gente é um grande prazer e honra receber aqui esses dois professores. Eu queria começar com a fala do professor João Maurício Adeodato e apresentá-lo. O professor João Maurício é mestre, doutor e livre docente da Faculdade de Direito da USP. Ex-professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Pesquisador A1 do CNPq e professor convidado da Fundação Alexander Humboldt. Professor das Faculdades de Direito de Vitória e da Uni9. Tem vários livros publicados, gente, e dentre eles eu destaco o Ética e Retórica, o Retórica Constitucional, que eu gosto muito, e uma Teoria Retórica da Norma, também um livro extraordinário. E antes de passar para a palavra do professor Adeodato, eu queria lembrá-los que a gente está tentando sempre disponibilizar esses vídeos no YouTube. Se vocês puderem se inscrever no canal, dar o like, participar, é sempre um prazer e uma grande honra para todos nós. Professor Adeodato, por favor. Boa noite a todo mundo. Eu começo agradecendo a Narbal e a Federal da Paraíba esse honroso convite. E saudar a minha colega, a professora Karine Delgado, e vamos lá, então, nesse tempo bem restrito de 25 minutos. São 7h12, vou me ater ao tempo. Muito bem, colegas. Eu falo aí no meu tema que Narbal pediu, do esvaziamento do... Aí eu queria explicar o que significa isso. Veja, na tradição da civilização ocidental, e aí eu já tomo como pressuposto um tema filosoficamente discutível, que é, nós somos ocidentais, fala-se constituição haitiana, direito descolonial, que é uma nova figura do que antigamente se chamava a teologia da libertação, depois filosofia da libertação, ou seja, a tentativa de, em maior ou menor medida, nos separar, nós, latino-americanos e brasileiros, da ação ocidental. Inclusive, tem um escritor, um historiador escocês chamado Niall Ferguson, que publicou um livro que, não sei como, virou best-seller, cujo título é The West and the Rest, O Ocidente e o Resto. Ele foi traduzido em português e com outro título, para nós brasileiros, que é Oriente vs Ocidente. Todo esse povo que eu falei depende, então, a ideia de que nós não seríamos da cultura ocidental. Veja, eu acho isso, com todo respeito, um autorista. E comigo estão a imensa maioria, eu diria, dos autores. Nós somos do Ocidente periférico, sim, mas somos ocidentais. Isso é um fato, é para o bem ou para o mal. Sobretudo, quando se está falando de filosofia do direito e de retórica. porque a crueldade dos europeus e o estágio culto em que se encontravam os nativos fez com que quase tudo da cultura local fosse destruído. E nem que a gente ainda tem resquícios disso na música, na culinária, na filosofia, que é uma invenção ocidental, a contribuição da cultura periférica é praticamente inexistente. Para entrar nessa conversa filosófica, a gente tem que partir desse fato de que nós somos uma das periferias do Ocidente. E também o fato de nós sermos periferia não quer dizer que nós vamos ser eternamente periferia. É porque a vida humana é muito curta e 500 anos, que é pouquíssimo tempo, para nós é inatingível, ou são inatingíveis. O Niall Ferguson começa o trabalho com um comentário muito interessante. Se viesse alguém de fora, um extraterrestre, a Terra, no final do século XV, 1480, sei lá, 1450, e você dissesse a ele que esse povinho aí, isso é, o povo europeu, se tornaria a liderança cultural, econômica, militar e tudo, do mundo, o ET não acreditaria jamais. Era um povo sujo, subdesenvolvido, e atrás de muitas outras, como a chinesa, a azteca, a inca, e etc, etc. Talvez não atrás dos nossos índios, que eram muito primitivos. E aí eu não estou falando nem bem nem mal, estou falando de um fato. Os índios da América do Norte eram mais, vamos dizer assim, civilizados. Também para o bem e para o mal. Não estou fazendo nenhum juízo de valor. E vocês veem que, nesses 500 anos, a Europa se transformou do que se transformou. Nós temos hoje instituições europeias no mundo, inclusive em países que não têm nada a ver com a cultura europeia. Não tiveram a Magna Carta, não tiveram o feudalismo, o individualismo possessivo de Hobbes e Locke. E, não obstante, tem, como eu disse, institutos inteiramente ocidentais, como o constitucionalismo, habeas corpus, duplo grau de jurisdição, e outras contribuições não tão dignas, que foram criadas por essa cultura europeia, que é o que se chama de cultura ocidental. O Niall Ferguson inclui, porém, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália. E os argumentos deles são muito ruins. Eu discordo inteiramente dessa tese, embora seja um bom livro em vários pontos. E eu não vou discutir aqui. Só apenas para dizer que nós somos uma cultura, nós somos parte da cultura ocidental, o que significa Grécia, Roma, de um lado, e judaísmo e cristianismo, grandes culturas, desembocam uma cultura ocidental, que é a Europa, embora não esteja, como eu disse, adstrita fisicamente, a Europa já que envolve os países. Muito bem. Então, se você perguntar a qualquer hermeneuta tradicional, ele vai dizer que interpretar a norma ao fato. Isso aí é resultado de uma confusão milenar que vem da Grécia Antiga, como tudo que faz parte da cultura filosófica. pessoal, eu gosto de dizer sempre brincando, meus amigos, mas não é tanto brincadeira de ter um fundo de verdade, é que eu estou numa fase, vamos dizer assim, espírito de porco. E o que isso significa na filosofia? Veja, eu estou procurando conceitos que hoje são usados abertamente pelos modernos, eu estou vendo que eles foram inventados pelos greios antigos. Ipsis literis. E eu nem estou dizendo, pelo menos a maioria dos modernos, que eles são desonestos e copiam e macateiam as ideias gregas, sabe? Eu acho que a imensa maioria deles é simplesmente por ignorância, não conhecem a cultura grega, sabe? E eu conto sempre uma história que, em honra à professora Karine, mas, por acaso, você sabe que eu sou mineiro, né, Karine? De Belo Horizonte, com muito orgulho da maternidade de São Lucas. Infelizmente, perdi esse maravilhoso sotaque de vocês, como você está vendo, uai. Mas eu cheguei lá em Belo Horizonte e um jovem veio me perguntar para o senhor, gostei muito, o senhor conhece Bruce Ackerman? Aí eu falei, rapaz, desculpa a ignorância, mas nunca ouvi falar. Quem é esse cara? Não, é um professor de Harvard, que foi orientador do professor Luiz Roberto Barroso, que hoje é ministro. Eu falei, olha, a sua informação está equivocada. Primeiro que Barroso nunca fez curso em Harvard, menos teve um orientador lá. Mas veja, você já leu Hobbes? Ele fez, não. Rapaz, então como é que você quer que eu leia, para nem perguntar se você leu Platão e Aristóteles, como é que você quer que eu leia Bruce Ackerman se eu estou com uma lista de livros que nem se eu chegar aos 200 anos e dar cabo dela? só para exemplificar essa parte que ainda é da minha introdução, aqui com o meu texto que acaba de sair na revista Direito e Praxis da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E a primeira parte desse texto é justamente mostrando que um dos conceitos básicos que eu vou usar aqui, que é a distinção entre significante e significado, já estava totalmente pronta a teoria ao tempo de sextos empíricos, que é um filósofo médico do século segundo ou terceiro depois, ou seja, é um helenista, não é heleno no sentido grego, vocês sabem a diferença, ele já é parte dessa cultura que gerou o cristianismo, que é a cultura grega, porém, difundida pelo mundo por Alexandre, primeiro pelo seu pai Filipe, e depois por Alexandre o Grande, de quem Aristóteles foi preceptor, professor particular, isso é um dado histórico. Muito bem, então, na Grécia Antiga nós temos o conflito entre Parmênides e Heráclito. Parmênides é o criador do racionalismo, nada muda, ele pensava em algo semelhante às ideias platônicas, que, aliás, Platão é um discípulo direto de Parmênides. E, do outro lado, nós temos Heráclito, o criador do empirismo, que dizia justamente o contrário, tudo muda, né? Pantarei, Odenmene, tudo passa, nada permanece, ninguém pode entrar nas águas do mesmo rio. Aí, os colegas, os alunos perguntam, professor, e quem tem razão? Essa pergunta não tem o menor sentido para um retórico. Os dois têm razão. Apenas Heráclito enfatiza o real, é o que nós percebemos pelos órgãos dos sentidos, e Parmênides enfatiza alguma coisa que ocorre no cérebro humano que nós não sabemos bem o que é, que Platão chamou de ideia. E, como nós não temos quase nada de Parmênides, sou o grande difusor desse racionalismo. Mas não esqueçam, Parmênides vem muito antes e Platão tem um diálogo com o sinal chamado Parmênides. E aí, a civilização foi acostumada com essa ideia de que interpretar é aderir um caso concreto Heráclito a aí vem aquela palavra ambígua norma. E, embora precursores como os nominalistas medievais e os cinco grandes que eu considero, sei lá, deixa eu ver se eu me lembro, Rosselino, Abelardo, Guilherme de Ockham, Duns Scotto e Johannes Scotto. Porque a gente só lê, já que a cultura dominante é a cultura ontológica, a gente só lê o que tem de pior na produção que foi enfatizada pela Santa Madre Igreja. A gente lê Tomás de Aquino, a gente lê, sei lá, Anselmo e os grandes caras que são esses cinco, os cinco, vamos dizer assim, padres retos, a gente não lê. Então, eles seriam os precursores disso que eu vou dizer, desse terceiro elemento do conhecimento. Por isso, por causa da força de Parmênios e Heráclito e, sobretudo, por causa da força da Igreja, e, aliás, eu não estou reclamando da Igreja, isso é um direito que lhe assista, porque a Igreja iria mandar copiar textos de cestos empíricos ou de Kálicles e Drasímaco ou de Protágoras e Gorgias se o negócio dela era Platão e Aristóteles. Platão só não é cristão porque nasceu antes de Cristo. Inclusive, na Divina Comédia Genial de Dante, Platão e Aristóteles estão no inferno, claro, mas estão na parte mais exterior do inferno, na parte mais legal, bem longe do Demo vivendo uma vida relativamente aprazida. Só não podiam entrar no céu, claro. Então, Platão é, como é que Bertrand Russell diz, o cristianismo é Platão para as massas. Muito bem, aí, o que é que acontece? Essa ideia de que o conhecimento é a soma do mundo real e vírico com a nossa razão, dominando toda a filosofia, apesar desses precursores que eu mencionei, e aí nós chegamos na grande contribuição que é a chamada virada linguística, cujo capitão é Wittgenstein. Mas, pessoal, não me entenda mal, eu, primeiro, não gosto muito de Wittgenstein, porque Wittgenstein, como eu sou um retórico e não acredito na verdade, para mim, filosofia é a história da filosofia. Então, filosofia são os problemas que os filósofos colocaram e cada um responde de um jeito. Eu digo sempre para os meus alunos, a resposta não é importante, porque a primeira coisa para ser um grande filósofo é dizer, um grande filósofo não, um filósofo é dizer, todo mundo está errado e o certo sou eu. Então, essa é a resposta. Como cada um tem a sua, ela não é tão importante quanto os problemas. O que faz a filosofia são os seus problemas. E aí, Wittgenstein tem esse grave defeito, ele não sabe filosofia, entendeu? Ele não tem cultura filosófica, ele não sinta ninguém e aí ele comete essas coisas que eu acabei de dizer. Por exemplo, pega uma ideia que já está prontinha dois mil anos antes e usa como se fosse dele. Muito embora quem incentivou e aprofundou essa descrição, repito, que está em Wittgenstein, foi o seu que é um suíço muito badalado. Toda vez que se fala em significante e significado, se fala em Wittgenstein. Por isso que eu estou preparando esse artigo em inglês, já que português é uma língua inculta e bela, para colocar essa tese de que significante e significado é dois mil anos antes da virada linguista. Muito bem, então o conhecimento depois de Wittgenstein passa a ser o quê? O conhecimento não são dois elementos, como os hermenêutas copiaram, fato e norma. São três. O fato, a norma significante e a norma significada. A norma significante é a linguagem. E a norma significante, a linguagem que eu digo, texto, e a linguagem significada é essa coisa meio etérea que eu mencionei. O que eu prefiro chamar de ideia, na briga, é melhor você ir para o certo, para o fixo. E o que é o certo e o fixo? Platão. Ninguém acaba mais com o Platão. Bruce Ackerman e Habermas, talvez daqui a 20 anos ninguém nem saiba quem foi. Mas Platão, não. Hobbes, não. Eu garanto a vocês que Platão, muito mais do que Hobbes, enquanto existir civilização ocidental, existirá Platão. Então, a minha ideia é que... Sim, eu ia dizer mais uma coisa. Eu estava lendo ver que coisa, né? Um livro que nem é grande coisa. Nem recomendo para vocês. O Homo Deus de Yuval Harari. Mas eu gosto do estilo dele. Gostei do primeiro livro dele. O Sapiens, né? Depois ele ficou muito badalado. E aí... a semelhança do que aconteceu com Habermas, a qualidade caiu muito. Por isso que tem uma hora lá que Cícero... Cícero vira para Brutus e fala... Eu devo ter falado alguma bestia. E Brutus, por quê? Porque está todo mundo me aplaudindo. E é exatamente isso que a gente vê na história da filosofia. Então, o Harari diz que... Porque Harari é um monista. embora ele não explique isso bem, mas você percebe... Ou seja, ele acredita que toda a nossa ética tem sinapses do cérebro. E todos os conceitos que foram criados pela civilização ocidental, pela filosofia ocidental, que vão além do cérebro... Por exemplo, mente, espírito, consciência, autoconsciência. E até alguns que desapareceram como o Nus de Plotino, que desapareceu justamente porque a Igreja Católica não tinha interesse em divulgar a obra de um pagão. Porque Plotino é um neoplatônico que achava o cristianismo uma coisa vulgar e rasteira e não se converteu ao cristianismo. Aí a Igreja o colocou de lado e enfatizou Agostinho e tantos outros grandes pensadores que ela produziu e que vieram depois. Então, eu fiz chamada de ideia. Já estou fazendo a reação para vocês que talvez isso nem exista. Porque no dia que nós conseguimos descobrir que sinapses causais provocam esses e esses efeitos, vão desaparecer todas essas ideias, esses conceitos que os filósofos criaram para explicar esse fenômeno que eu chamo o significado. Eu não. Sextos Empíricos, o Semaimenon, que é a palavra que ele usa. Semeion ou Semaion. Em alemão os caras falam Semaion, mas deve ser Semaion. O meu conhecimento. Ninguém conhece como os gritos falavam a pronúncia. é o significante e Semaimenon é o significado. Talvez eu esteja... Eu estou pedindo aqui ajuda aos universitários, a minha cola, mas não estou achando. Será que eu... Para não dizer besteira para você falar do... Semeion. Cadê? Será que é baixo? Não vou achar, não. Fica aí, Semeion, Semaion, mais ou menos. De todo jeito, é isso que eu quero dizer. Que esses conceitos já existiam. Semeion é o maior dos precursores da virada linguística. Dizia que o conhecimento era composto desses três fatores com os que eu concordo inteiramente. Mas aí a humanidade ficou o tempo todo achando que o problema hermenêutico era um problema de fato e norma. Por quê? Porque sob a palavra norma, eles confundem duas coisas. A norma significante e a norma significada que não podem ser de maneira nenhuma confundidas. E eu atribuo isso, eu atribuo, quero dizer, a consciência, que hoje em dia, turma, todo mundo acredita nisso. Ninguém, fora um ou outro aí que eu quero mencionar por elegância, ninguém acredita que o texto pode ser portador em um sentido correto. Isso, na verdade, é uma ideologia para pegar os bestas. Então, o advogado que está advogando para os corruptos e ele quer dizer uma determinada interpretação da Constituição, ele vai lá e diz, olha aqui, a Constituição é clara, ela está dizendo isso e acabou-se. Mas todo e qualquer texto admite múltiplas, infinitas, diria eu, interpretações. Interpretar é justamente achar o significado do significante diante do caso concreto. A gente, em muito pouco tempo por isso, eu não posso explicar bem a vocês isso. A velha é uma questão jurídica simples, alguém deu uma surra em alguém. Isso é um evento, como Heráclito disse, nunca vai se repetir, mas aí nós trabalhamos como juristas dogmaticamente o que é que nós temos no ordenamento jurídico. Textos sobre esse evento. Aí nós temos, sei lá, rixa, lesão corporal leve, lesão corporal grave, tentativa de homicídio. cada um dos participantes do discurso vai atribuir um significado a esse significante. Então, o advogado do agressor vai dizer que nada, foi uma rixa, que o que ele quer é uma pena menor. E o advogado da vítima vai querer dizer que foi uma tentativa de homicídio, porque saiu sangue do menino, da vítima, quebrou os dentes, não sei o quê, caiu no chão, esse círculo hermenêutico fica rodando até chegar a uma decisão final que nada mais significa do que dizer a conversa acabou, não se pode mais argumentar. Essa decisão final é o que nós retóricos chamamos a norma jurídica. Então, o texto da lei, veja, eu estou considerando o texto muito importante até, em umas conversas que eu tive com o grande hermenêuta, meu amigo alemão, Friedrich Müller, e qualquer um pode ver isso no livro dele, Teoria Estruturante do Direito, ele diz que o texto da lei é um onzeavos da norma jurídica, que a concretização normativa, segundo ele, tem onze passos. E a lei, o texto, é um onzeavos. No meu caso, veja que eu estou dando as importâncias, estou dizendo significante, significado e evento. Na verdade, a palavra fato não é muito correta. Melhor, evento. Então, o porquê, embora isso estivesse há tempo no ar, com os sejos empíricos e esses cinco precursores medievais que eu mencionei, e eu poderia falar outros, como vários sofistas deixam isso claro, pena que nós temos muito pouco material, justamente porque os copistas eram todos empregados por pessoas que não tinham interesse em difundir as obras dos sofistas. Por isso, nós temos todos os escritos dos sofistas juntos, dá um livrinho fininho assim. E Platão é uma obra imensa assim como Aristóteles. Como eu disse, isso é normal. Mas, na minha opinião, porque só com Wittgenstein, a turma acordou para isso, que é uma coisa tão óbvia, é por causa da complexidade social. Já dou uma explicação histórico-sociológica. Numa sociedade homogênea, é possível se iludir com a ideia de que aquela palavra ou aquele texto tem um único significado ou, pior ainda, um significado correto. E todos os outros são errados. Por quê? Porque numa sociedade homogênea, primitiva, e, repito, eu sou um retórico, sem juízo de valor. Eu não estou aqui para guruzar ninguém. Isso aí eu deixo para Alexi, Dworkin, Habermas, esse povo. Eu estou aqui para compreender o mundo e tentar ajudar vocês, o mundo e o ser humano, e tentar ajudar vocês nessa tarefa. Uma sociedade homogênea, você fala uma palavra que não quer dizer nada, como, por exemplo, homem médio ou... Como é que é a legenda de defesa? É muito engraçado. A reação moderada a perigo real e iminente. Entendeu? Claro que não. Essas palavras eu não quero dizer nada, como, aliás, todas as palavras. Como é que eu vou entender isso independentemente do contexto? Estou dizendo que o texto não vale nada. Estou dizendo que o texto só existe no contexto. Então, uma pessoa numa sociedade homogênea, reação moderada, todo mundo entende igual. Eu me lembro de uma expressão que vocês são muito jovens, muito presente na lei. Mulher honesta, a vítima do crime de sedução, tinha que ser uma mulher honesta. Quem conhece a história de direito penal sabe disso. Isso aqui no Brasil. Ora, mulher honesta é uma palavra que não quer dizer nada. Porém, funcionava naquela sociedade porque todo mundo achava a mesma coisa, todo mundo atribuía a esse significante o mesmo significado. Mulher honesta é aquela que, sei lá, dorme com as galinhas, não trabalha, não fala com nenhum homem se não tiver na presença do marido, do irmão, do pai, etc, 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 etc. Isso é o que se chama concretização do significante. Veja bem, na sociedade complexa, o texto se afasta cada vez mais do seu significado. Cada cabeça tem um significado diferente. Por isso que a comunicação é tão difícil. a ignorância é um fator muito grande, mas a humanidade sempre foi muito ignorante e havia uma maior homogeneidade. Agora, além da ignorância, há a complexidade com a qual o homem comum não consegue lidar, ele não consegue entender isso. Por isso a nossa época é tão angustiada, cheia de problemas, vamos dizer assim, psicológicos nas pessoas. Vejam, você vai dizer então para mim, professor, quer dizer que você está dizendo que o texto, eu faço o que quiser com o texto, o texto não significa nada, não vale nada. Veja, filosoficamente, é isso mesmo. Porém, há uma solução, há soluções para isso. E acabei de falar nela, a concretização do texto, do significado do texto, para ser mais preciso. E eu termino com o meu recorde, que eu até já dei ontem, mas ele tem tudo a ver, acredito eu, com a realidade brasileira atual. a lei alemã, ela diz, eu falo da Alemanha porque é o país que eu conheço melhor, fora o Brasil, mas a lei alemã, ela também diz que o governo tem que ser escolhido por ser o notório saber jurídico e reputação libada. Igualzinho a nossa. Aí você pergunta, e aí, João Maurício, o que quer dizer isso? Eu digo, nada. Mas o que aconteceu na Alemanha? Ao longo das décadas, decisões, discussões, jornais, associações de procuradores, advogados, promotores, mas não só, padres, protestantes e católicos, Deus e o mundo, começaram a dizer o que significava isso e decidir baseado nisso. Então, por exemplo, vamos pegar, notório saber. Veja, para ser saber, você, quem levou pau no concurso de juiz não tem saber jurídico. Na Alemanha. É claro, que saber jurídico significa você ter currículo, um currículo bem sucedido. Então, uma pessoa que levou pau no concurso de juiz ou em qualquer outro concurso jamais vai chegar ministro supremo. Depois, o notório, uma pessoa que nunca escreveu ou não tem um blog ou alguma forma de divulgação do seu saber, não será ministro supremo porque não tem notório saber. Pode até ter saber, mas esse saber não é notório porque está lá no currículo dela, mas ninguém sabia que isso estava no currículo dela, ninguém nunca viu o currículo dela. Então, não é notório. Depois, reputação ilibada, uma pessoa que foi acusada de algum crime, se for ainda mais como no Brasil, pelo seu próprio colega de supremo, ela jamais chegará a ministro. E se já era ministro supremo, ela será impedida, ou seja, impeachada como ministro supremo. Então, o que é que acontece no Brasil? No Brasil, que é uma sociedade complexa nos problemas, porém subdesenvolvida nas soluções, o texto realmente não vale nada. E é isso que causa tanta perplexidade a vocês jovens quando vem esses juízes aí decidindo baseado na conjunção de Júpiter com Vênus, ou outro dizendo eu fiz porque quis, eu mudei de ideia, era assim, mas agora estou achando assado. E outro que disse anos atrás, olha, eu com o meu notório saber, eu olho para o caso e já o resolvi. Depois é que eu vou na lei e procuro uma coisa qualquer. para que os incautos pensem que eu decidi dedutivamente a partir dessa lei. Bem, isso aí é claro. Quando a plateia é totalmente analfabeta e ignorante, isso cola, é possível, não choca ninguém, ninguém nem sabe o que está acontecendo. E o que é que você tem contra isso? Juristas, sei lá, não vou nem dizer do século passado, mas de 300 anos atrás que estão dizendo que há uma única resposta correta para algum texto jurídico, o que é uma tolice para quem sabe um mínimo de retórica, um mínimo de semiótica, qualquer desses nomes mais modernos que a retórica ganha. Eu prefiro falar em retórica como um gênero. Então, realmente, a solução para o nosso país nesse sistema do esvaziamento do texto vai ocorrer somente quando, ao longo do tempo e de muito tempo, e, claro, sempre a partir das lideranças, que as massas, infelizmente, não chegam a lugar nenhum, quando nós tivermos concretizado significados, para que não possa qualquer debilóide ser considerado notório saber jurídico e reputação ilibada. E o pior é que os outros brasileiros ficarem dizendo é mesmo? Que grande sábio! Quando, na verdade, o cara é o quê? É advogado de um corrupto, é amigo dos políticos, e, assim, o Tribunal de Contas, o Supremo, o STJ, são preenchidos, embora todos falem nesse texto notório saber jurídico e reputação ilibada. Bem, Narbal, ficando aqui no meu tempo, para ser um pouco meia hora, eu agradeço a atenção de todos e estou aqui à disposição para ouvir a professora Carine Salgado e qualquer pergunta com que queiram me dignar. Obrigado, mais uma vez, pelo convite, meu caro. Professor, a Deodato, o prazer é nosso, eu que agradeço essa fala maravilhosa, brilhante, que nos faz pensar, refletir. Eu sou fã do Wittgenstein, preciso confessar, mas eu estou começando a rever essa, eu tenho que rever essa posição, adorei, e tem muitas questões aqui que eu anotei, mas eu vou, então, passar imediatamente a palavra para a professora Carine Salgado. A professora Carine Salgado é professora da Faculdade de Direito da Federal de Minas, é doutora pela Universidade Federal de Minas também, tem pós-doutorado na Universidade de Barcelona, professora visitante da Universidade de Negão, na Bélgica, e vários livros publicados sobre dignidade humana e temas a ela, a essa, a dignidade humana a ela relacionados. Eu destaco aqui o Filosofia da Dignidade Humana, da professora Carine, e a Paz Perpétua de Kant. Professora Carine, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, a SBR te recebe com muito carinho e passo a palavra para ti. Obrigada, professor Narbal, boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentá-lo e agradecer pelo gentil convite, com imensa alegria que eu recebi esse convite e, como o professor Narbal bem sabe, com alguma apreensão também, porque, lamentavelmente, a retórica nunca esteve nos meus horizontes de pesquisa, de reflexão, enfim, eu nunca dediquei a ela a atenção devida e tomei esse convite como um grande desafio, mas, acima de tudo, uma excelente oportunidade de me aproximar desse diálogo que é tão importante e aprender um pouco com essa discussão, como vai ficar bem claro na minha exposição. Em definitivo, não é minha área de conhecimento, mas dialogar com outras áreas é algo que eu aprecio muito, de modo que eu fico muito agradecida pelo convite. Queria também comentar o professor João Maurício a deu o dato e dizer da minha satisfação de poder debater um tema tão relevante quanto a questão dos direitos humanos ao seu lado, professor, também ao lado do professor Narbal e dos demais presentes. Portanto, eu me sinto absolutamente honrada e agradecida pelo convite e pela oportunidade desse debate. Bom, o tema da minha fala foi pensado a partir de uma afirmação no mínimo curiosa que está registrada num documento produzido pela Conferência Mundial dos Direitos Humanos de 1993. Esse documento é a Declaração e Programa de Ação de Viena e nele se leu uma frase que diz o seguinte A natureza universal desses direitos no caso direitos humanos e liberdade está fora de questão. Essa é uma frase que me parece muito impactante e chamou minha atenção desde o primeiro contato ainda com a do graduanda que eu tive com a Declaração. E quando o professor Narbal me fez esse convite eu imediatamente me recordei dessa frase e achei que a partir daí eu poderia talvez elaborar algum tema para que a gente pudesse discutir aqui de maneira um pouco mais detida. O que eu gostaria de propor com essa minha fala é uma reflexão a respeito da universalidade dos direitos humanos e das posições universalistas e relativistas que se formaram ao redor dessa discussão. Porque o que me parece quando eu vejo todos os argumentos e aliás eu já peço desculpas antecipadamente porque minha fala é uma miscelânea uma grande confusão no sentido real de confusão de teorias argumentos e posições em torno desse tema da universalidade dos direitos humanos mas o que eu gostaria de propor aqui a partir dessa exposição que vai desde do justnaturalismo até ponderações sobre a cultura ocidental essa forma de relacionar com as culturas não ocidentais mas enfim o meu propósito é tentar fazer uma reflexão sobre o universal ou na discussão dos direitos humanos porque quando eu olho para todos esses posicionamentos a sensação que eu tenho é que há uma grande amplidade em torno daquilo que se entende por universal e isso se reflete às vezes de maneira extremamente prejudicial nos debates em torno dos direitos humanos e tem consequências efetivas muito significativas quando a gente discute direitos humanos nós não estamos falando simplesmente de uma teoria mas estamos falando de uma discussão teórica que terá inevitavelmente reflexos na prática que terá reflexos na realidade da efetivação ou não desses direitos para toda a humanidade enfim o que eu gostaria portanto é de refletir um pouco ou colocar um pouco mais de luz numa questão que já está bastante desgastada é fato mas que nunca foi superada que é a questão dessa universalidade dos direitos humanos e para isso me parece eu julgo necessário tratar especificamente de dois momentos que são cruciais nessa discussão primeiro é claro o momento da concepção dos direitos humanos e das primeiras declarações do século XVIII e depois já o momento contemporâneo sobretudo do século XX até o momento presente porque ao avaliar um e outro período histórico a gente tem condição de perceber melhor a forma como direitos humanos e essa ideia de universalidade se conectam aqui e ali e podemos também perceber algo que me parece bastante negligenciado nesses debates sobre direitos humanos que é a forma como se compreende e se chega a essa ideia de universal aqui e lá portanto o que eu pretendo ao final já adiantando de alguma forma a minha conclusão é tentar recolocar a questão central do debate sobre a universalidade dos direitos humanos em termos ligeiramente diferentes mas que nos permitam uma reflexão talvez um pouco afastada de tudo que já foi dito que nos permita jogar nova luz sobre o problema bom todo o processo de valorização humana que se assistiu desde os últimos séculos da idade média até a revolução francesa ou seja toda essa trajetória galgueada pelo humanismo ela acaba por desaguar nessa concepção dos direitos humanos a modernidade com essa entre aspas descoberta do sujeito e o giro que essa descoberta provoca na filosofia cria condições necessárias para isso embora o ser humano tenha sido objeto da filosofia de reflexão desde a antiguidade e também na idade média a modernidade altera a perspectiva ao tomar esse ser humano como objeto não mais distanciado afastado do próprio sujeito como nascente mas ao se voltar para o próprio sujeito que pensa que conhece o objeto esse é um ápice desse processo de valorização do ser humano e do papel que ele tem diante de toda a realidade essa perspectiva humanista ela se sobrepõe ao teocentrismo vigente ao longo da idade média e ela permite o florescimento da ideia de dignidade humana e dos direitos humanos a ela atrelados portanto o que a gente vê nesse momento é a reivindicação de um status de ser humano para todos exaltando assim através da avaliação da natureza igual do ser humano para todos exaltando assim a universalidade e reconhecendo uma necessidade de se conferir um tratamento compatível com essa natureza a expressão direitos naturais é recorrente nas declarações de direitos do século XVIII vejam por exemplo a declaração universal de direitos do homem e do cidadão de 1789 nela se lê no artigo 2º a seguinte disposição a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais imprescritíveis ao homem Lin Hunt nos dá conta da diversidade de expressões utilizadas ao longo do século XVIII direitos naturais direitos humanos direitos dos homens mas na opinião da autora todas essas expressões elas buscam dar ênfase a um caráter distintivo do ser humano perante o mundo da natureza e ao buscar esse caráter distintivo na essência da natureza humana a universalidade dessa essência e por via de consequência a universalidade dos direitos ligados a essa natureza humana fazem-se inquestionáveis talvez isso explique a assertiva de Jefferson quando diz da auto-evidência desses direitos enfim na teoria dos direitos naturais estão implícitos alguns presspostos e consequências importantes segundo essa perspectiva eles são frutos de uma dedução racional muito afeita a uma lógica rigorosa a um raciocínio matemático eles não se deixam determinar por nuances culturais ou contextos históricos variados igualmente não são postos pela vontade humana ou mesmo pela vontade humana eles não são atribuídos por ninguém que detém poder para tal que detém competência para tal eles são simplesmente declarados essa percepção da universalidade dos direitos humanos por uma via dedutiva é interessante notar ela fica muito evidente nos debates da Assembleia Nacional para a preparação dessa declaração francesa de 1789 eu separei um trechinho dos anais dessa Assembleia e deixa o quão confiante a Assembleia estava no que tange a possibilidade de se deduzir racionalmente essa lista de direitos que seriam os direitos naturais ou direitos humanos peço licença para citar um breve trechinho apenas para ilustrar essa convicção cito uma declaração deve ser de todos os tempos e de todos os povos as circunstâncias mudam mas ela deve ser invariável em meio às revoluções é preciso distinguir as leis e os direitos as leis são análogas aos costumes sofrem o fluxo do caráter nacional os direitos são sempre os mesmos bom essa questão essa confiança na dedução racional é interessante ver que a despeito de toda ela essa Assembleia Nacional enfrentou uma dificuldade imensa e fez uma declaração de direito da forma mais atabalhada possível essa mesma dificuldade de se construir um texto de uma declaração de direitos foi enfrentada séculos depois na nossa declaração de 1948 Maritain que estava na comissão ressalta a pluralidade de fundamentações teóricas possíveis para os direitos humanos diante das dificuldades para se definir quais seriam os direitos ali declarados o que Maritain está asseverando é que mesmo que se chegasse a um consenso sobre o conceito de direitos humanos um consenso ali dentro da comissão ainda assim o desafio de se definir quais seriam esses direitos permaneceria Rawls no mesmo sentido percebe a dificuldade a pluralidade de fundamentações possíveis para esse direito e a dificuldade de se chegar a uma lista de direitos não se trata da solução de um programado matemático de uma simples decisão racional como pensou o justnaturalismo segundo Rawls a busca de uma fundamentação única seria inútil porque a diversidade de crença é fruto do próprio direito de liberdade então ela sequer faria sentido enfim a expressão de direitos naturais ela vai sendo substituída nos textos jurídicos e nos documentos legais com a consolidação do positivismo jurídico ela desaparece por incompatibilidade com a premissa primeira desse mesmo positivismo a afirmação da existência apenas de um direito posto no caso posto pelo Estado posto historicamente entretanto a expressão de direitos humanos que substituiu a expressão de direitos naturais conserva a ideia de universalidade assim Estados organismos internacionais que declaram sem reconhecimento a um grupo de direitos imprescindíveis para a proteção da humanidade de cada indivíduo fundamentais para que todos tenham um tratamento digno embora esses direitos tenham nascido no ocidente os direitos humanos deveriam ser para todos e assim demandavam reconhecimento por parte de Estados que não necessariamente vinham neles a mesma carga de valores de relevância que a cultura ocidental lhe havia atribuído foi justamente nesse ponto momento em que os direitos humanos agora não mais naturais se encontram positivados perante os ordenamentos jurídicos particularizados perante cada povo encarnando a mais concreta historicidade que eles se deparam com o seu maior desafio o questionamento da sua universalidade daí o paradoxo no qual se encontravam os direitos humanos ou se encontram pelos direitos humanos fica afastada qualquer possibilidade de recurso a uma fundamentação que aponte para a universalidade desses direitos por outro lado o discurso de defesa dos direitos humanos espera que esses direitos essenciais para que cada indivíduo receba um tratamento digno e tenha a sua humanidade reconhecida e respeitada espera que esses direitos sejam universalizados mas se não há universalidade se só há construção histórica e particularidades culturais como querer a aplicação universal desses direitos ou ainda como querer discutir a questão em base de uma ideia de justo que não seja culturalmente contextualizada e congencial essa é uma pergunta que leva a um impasse a críticas a ideia de direitos humanos além de criar situações que acabam por expor esses direitos a uma fragilidade ainda maior que aquela que o próprio desafio de sua efetivação dispõe e possibilita e tira a possibilidade aliás do cumprimento efetivo do seu propósito em algumas hipóteses e me refiro aqui sobretudo a um relativismo que eu diria mais inconsequente que tolera práticas atrozes em nome dessa diversidade enfim esse impasse em relação aos direitos humanos ele gira sabidamente em torno da questão universalismo ou da tensão universalismo relativismo escoltada da pertinente acusação de imposição europeia a outros povos de valores e direitos que a Europa criou numa postura reivindicatória de guia e tutora de uma humanidade digamos queer foi assim que a questão se colocou nos debates já desgastados mas ainda não superados dos direitos humanos o eurocentrismo prevaleceu com bastante comporto durante a modernidade mas ele começou a enfrentar questionamentos no século XIX diante da reivindicação de autenticidade e valor de outras culturas esses debates foram contribuindo para o arrefecimento de uma visão eurocentrista existida com a condição de universal e consequentemente para uma valorização da diversidade cultural que não precisaria mais ser posta numa escala evolutiva que inclara referência crítica às teorias evolucionistas da antropologia do século XIX e também não precisaria aceitar comparações dado que a pretensão dessa diversidade não é se colocar com melhor ou pior que outros culturas mas simplesmente com diferentes e aqui eu me recordo de uma carta redigida pela Sociedade Americana de Antropologia que foi endereçada à Comissão de Direitos Humanos responsável pela feitura da declaração de 1948 e nessa carta a Sociedade Americana de Antropologia alertava a Comissão para o risco que a ideia de direitos humanos representava para as outras culturas distantes da ocidental tratava-se de um risco de pasteurização de planificação cultural a essa época é interessante notar que foram ventiladas algumas ideias desenvolvidas algumas teorias que chegavam ao ponto de dizer que a própria palavra civilização perderia todo o seu sentido uma vez que não teríamos mais civilizações no plural mas uma única civilização humana já que essas diferenças culturais seriam todas elas planificadas pela ideia de direito natural este movimento ele põe em xeque a ideia de universalidade curiosamente por uma perspectiva empirista que constata por óbvio a não existência do universal numa humanidade histórica numa humanidade empírica mas esse movimento também abre portas perigosas para uma condescendência contra os cidades toleradas em nome de uma diversidade cultural Bom essas discussões elas têm impactos significativos nos direitos humanos cuja fundamentação já muito combalida em algumas hipóteses ainda se vê mais fragilizada por tentativas conciliatórias de diversidade e universalidade que não frutificaram que não tiveram o êxito necessário para a superação dessa tensão Michael Freeman faz uma observação pertinente que embora não seja uma resposta satisfatória para o problema universalismo versus relativismo mas pelo menos nos auxilia no esclarecimento de algumas questões que a meu ver são mal exploradas ou até mesmo mal compreendidas segundo o autor o universalismo não pode ser confundido com conformismo absoluto ao contrário é a universalidade da liberdade que garantirá o futuro da diversidade contra a esterilização de culturas não alinhadas com a cultura ocidental a observação me parece pertinente porque sobretudo sob a ótica das minorias de qualquer natureza minorias ocidentais ou não mas sob a ótica dessas minorias tomadas todas elas como não alinhadas com aquilo que diante delas coloca como posição majoritária me parece que a universalidade dos direitos humanos é a ferramenta da qual elas dispõem para a sustentação das pautas que elas apresentam se a diversidade sempre existiu um discurso impositivo colonialista também se os direitos humanos são retrato fruto alma da cultura ocidental de um dado momento histórico eles já deixarão muito de se resumir em um simples conjunto de valores ocidentais e se transformar em um instrumento de proteção até mesmo contra a colonização cultural é da própria essência dos direitos humanos a não posição forçada o respeito a autodeterminação dos povos e as suas tradições mas são igualmente esses mesmos direitos humanos os únicos que possibilitam as minorias oprimidas dentro dessas tradições o questionamento delas bom a conferência mundial dos direitos humanos de 93 a qual eu me referi no início da minha fala ela foi precedida por três reuniões regionais em Tunes para a África em São José para a América Latina e Caribe e em Bangkok para a Ásia nelas foi reafirmada a universalidade dos direitos mas vejam o quão diferente está a percepção dos direitos humanos e da própria universalidade nesse momento se comparado a declaração de 48 e mais significativa é a diferença se comparado as primeiras declarações de direito porque aqui o que a gente consegue perceber é uma sensibilidade maior às diferenças essa é uma declaração muito menos insensível ao diferente muito menos excludente daquele que é diferente ao contrário há uma sensibilidade muito grande em relação a isso não é à toa que a conferência foi precedida por três reuniões regionais que davam uma possibilidade justamente de dialogar em bases muito mais amplas e de ter uma maior compreensão dessa diversidade mas enfim nessa carta produzida pela conferência de 93 foi reafirmada a universalidade dos direitos humanos mas essa universalidade já está matizada pela necessidade de se atentar às diferenças culturais preservando-se tradições religiões e elementos próprios irrelevantes à identidade de cada povo ou de cada grupo sobretudo grupos minoritários a declaração de 93 ela se mostra sensível à diversidade e às minorias mas como eu havia citado considera a universidade ou universalidade desculpem um debate fora de questão bom eu acho importante aqui para ser honesta com o discurso que eu estou desenvolvendo dedicar algumas palavras ao próprio a própria ideia de universal é preciso reconhecer que o esforço para se pensar universal como o professor Teodato estava falando agora é um esforço marcante na cultura ocidental e os direitos humanos são prova cabal disso mas o universal ele não pertence a nenhuma cultura ele pode ser mais relevante para uma ou para outra mas ele não pode ser propriedade de ninguém porque se assim fosse ele já nem sequer seria universal universal também não se faz por consenso ele não é empírico eu acho importante dizer isso porque muitas das objeções ou mesmo dos argumentos favoráveis à universalidade de direitos busca essa universalidade ou argumentos contrários a ela num mundo empírico universal não se faz por consenso ele não é empírico e por isso todo questionamento de universalidade que aponta para elementos históricos e evidências empíricas que são todas elas naturalmente inquestionáveis é impertinentes é impertinente por outro lado esse universal acaba ganhando um aspecto impositivo perante a diversidade cultural como a antropologia a cultural procurou demonstrar o que também não podemos ignorar entretanto é preciso reconhecer que não houve uma planificação cultural nos termos que imaginaram os antropólogos quando da elaboração da declaração universal de 48 é fato que o mundo caminhou sim para algumas convergências para algumas aproximações culturais isso é inegável mas é preciso também admitir que a diversidade nunca teve tanto espaço e voz quanto tem conquistado sob a éxito dos direitos humanos paradoxalmente é a força que essa ideia de universalidade dá aos direitos humanos como fundamento deles o que garante a diversidade cultural ou seja o que garante aquilo que o relativismo implicado nas críticas ao universalismo pareciam identificar e querer preservar em matéria de direitos humanos parece-me infrutífera e aqui eu já caminho para minha conclusão para tentar ser tão disciplinada quanto o professor para o maior do seu dado mas enfim parece-me infrutífera a divergência entre posturas universalistas e relativistas a propósito dos direitos humanos não há respostas definitivas isso muitas vezes concorre apenas para o desvaziamento da ideia de direitos humanos para o enfraquecimento dos direitos propriamente ditos é pouco relevante saber se os direitos humanos são universais ou não nesse caso específico pouco relevo tem a dolorosa mas pertinente observação de Gardner sobre a nossa finitude e por ver de consequência a finitude de tudo aquilo que produzimos não se trata que é bom que eu deixo bastante claro não é minha pretensão desenvolver um discurso em favor da ideia universal em favor da universalidade dos direitos humanos contra tudo contra todos também não é minha intenção defender o contrário a sua simples historicidade condicionalidade o que eu gostaria perguntas elas são muito mais interessantes muito mais importantes do que as próprias respostas todo e qualquer pesquisador sabe disso o problema nem sempre se limita a dificuldade de resposta mas muitas vezes e de forma mais relevante está no modo de se fazer a pergunta então me parece que nos resta outra alternativa que não é reformulação dessa questão e aqui a atitude de exercício mais uma vez para ser honesta com o discurso que eu estou desenvolvendo eu proponho uma pequena alteração na pergunta central uma alteração muito sutil mas que talvez nos permita avaliar a questão com novos olhares jogar sobre a questão novas luzes ao invés de nos perguntarmos se são os direitos humanos universais ou não deveríamos nos perguntar se é possível pensar em direitos humanos que prescindam ou mais que recusem a ideia de universal porque quer seja universal uma simples palavra para lembrar os nominalistas né professor eu gosto muito dos medievais e particularmente gosto de Guilherme de Ockham dos nominalistas mas enfim quer seja universal uma simples palavra ou efetivamente exista quer seja possível para nós ou simplesmente não faça o menor sentido o fato é que ainda acreditamos nos direitos humanos quer sejamos universalistas quer boa parte dos relativistas quer sejamos relativistas em boa medida ainda acreditamos nos direitos humanos depositamos neles as nossas melhores esperanças de um mundo mais justo de um reconhecimento do outro na sua diferença de um respeito do outro na sua diferença de uma maior solidariedade de uma maior empatia em relação a humilhação a condição degradante de um ser humano ou seja ainda depositamos nesses direitos humanos as nossas esperanças e eles perdem completamente o sentido a razão de ser e todo seu potencial de efetivação da dignidade humana de todos nós se não forem pensados como universais talvez seja por isso talvez seja por isso que a carta de 93 insiste na afirmação da sua universalidade por perceber que qualquer relativização desses direitos uma simples constatação de que são frutos da história e amanhã já não mais farão sentido ainda que isso seja absolutamente factível que tira deles toda e qualquer possibilidade de efetivação e vejam eu não estou recusando a possibilidade de discutir e de admitir o argumento de alguém que diz que é uma pura construção histórica e que amanhã será superada até porque muito provavelmente é isso que vai acontecer mesmo o que eu estou dizendo é que quando afastamos da noção de direitos humanos a ideia de universalidade nós rebaixamos esse direito a um nível de um simples direito civil concedido aqui no estado e ali adiante não mais a um direito corriqueiro que não tem nenhum impacto na vida de ninguém como por exemplo um simples desconto em PTU para quem paga adiantado que uma cidade aqui concede a cidade ali do lado não concede mas isso não traz nenhum grande prejuízo no que tange ao respeito a minha condição humana não traz nenhum prejuízo no que tange ao respeito a minha dignidade humana então nós acabamos colocando esses direitos no nível de um patamar extremamente perigoso que os deixa num nível de vulnerabilidade tal que eles perdem o próprio sentido de ser porque nós estamos falando de direitos que não podem simplesmente depender de sistemas jurídicos nacionais e da vontade política a eles associados que não podem depender pura e simplesmente estão mudando-se de vento da política eles se tornaram por si critérios de aferição à democracia instrumento fundamental para a efetivação da dignidade humana portanto toda a relativização de direitos humanos em alguma medida será um sacrifício aos direitos humanos bom com isso espero ter respeitado professor Narbal pelo menos razoavelmente o tempo se não rigorosamente reiterando o meu agradecimento a minha satisfação de poder estar aqui hoje debatendo com todos obrigada excelente vocês estão me ouvindo gente estão ouvindo ótimo sim professor opa beleza excelente adorei carinho parabéns viu muito legal a Priscila me passou aqui algumas perguntas do chat eu só estou vendo umas coisas umas telinhas não estou conseguindo abrir a tela principal e para o professor Adeodato quem pergunta é a Romana o senhor disse em entrevista ao diário de Pernambuco professor Adeodato que a democracia só vence a corrupção com o tempo mas não dependeria mais de uma autoridade ela pergunta ouviu João ouvi sim ouvi sim eu estou continuando a mesma pergunta o tempo parece estar contra nós diz a Romana o sintoma de insegurança e da não aceitação de críticas é endêmico no país no Brasil quais autoridades devemos seguir como escolher as autoridades confiança demanda tempo ainda assim como nos salvar a pergunta de um milhão de dólares que ela quer e para a professora Karine Salgado a Romana pergunta diante da declaração dos direitos humanos não encontrei definição de humanidade Karine vi os termos família humana ser humano infelizmente para mim não é óbvio esse conceito o que significa ser humano como a senhora me iluminaria tal definição visto que o texto é problemático não se esgota e existem suas complexidades e ambiguidades no diálogo fico a pensar é possível um ser humano que não se comporta como humano se quiser responder sim você tem que dizer a palavra passa a palavra sim eu passo então a palavra para o professor João porque a primeira pergunta foi dirigida para ele tá bom Karine e depois aí eu te dou passo a palavra para ti tá bom veja o que eu quis dizer naquela entrevista romana foi que o combate à corrupção como tudo é uma construção sabe como tudo que é humano ele não vai cair do céu ele precisa ser como eu falei aqui concretizado realizado primeiro você tem a ideia o ser humano é assim depois ele procura pô-la em prática então é preciso que no Brasil exista uma uma dedicação do povo a esse combate à corrupção infelizmente com a a pobreza a miséria a ignorância isso é impossível então enquanto não for resolvido esse problema infraestrutural a gente não pode falar nessas coisas sabe só se pode falar em Platão quando não se tem fome as pessoas que estão premidas pelas necessidades básicas não tem condições e aí você já fez essa pergunta para a professora Karine eu estou me metendo não é no sentido próprio da palavra um ser humano porque as necessidades básicas não resolvidas não permitem que o que é especificamente do sapiens que na verdade ser humano é uma expressão equivocada porque há vários outros humanos quando ser humano como atualmente o único que existe é o homo sapiens a gente esquece que houve outros humanos que o sapiens matou com a crueldade que ele é característica com alguns ele cruzou com outros ele simplesmente eclipsou então o que eu quero dizer com o tempo é isso sabe que o combate à corrupção não vai vir assim de um herói como a gente viu a esperança do povo pobre a partir desses heróis anti-corrupção que apareceram que no fundo são apenas seres humanos que não tem instituições por trás de si para apoiar esse combate à corrupção então não deu em nada como eu já sabia desde antes de aparecer esses salvadores da pátria seja do ministério do povo seja do judiciário seja de qualquer outra outra coisa a situação é mais vai demorar mais sabe e aí eu tenho um texto sobre isso retórica realista instituições e corrupção em que eu mostro como a história do Brasil é uma história de corrupção sabe o Brasil é um país de golpes os nomes de rua e de praça que nós homenageamos nas cidades brasileiras são em sua imensa maioria grandes canalhas quando se conhece história se percebe isso entendeu mas o povo brasileiro coloca esses nomes aqui e ali em praças em edifícios em avenidas e infelizmente nós somos um povo carente de heróis o que nós temos muito é macuna rimas como nos mostrou brilhantemente Mário de Andrade então é tempo mesmo mas tempo deve ser entendido como uma metáfora tempo para construir essa e realizar essa ideia do compadre é a evolução mas antes eu queria só dizer uma coisa que eu estava certo mesmo eu só não pronuncie muito bem significante é semainon e significado é semainomenon eu esqueci esse no semainomenon não é semainomenon é o significado e semainomenon é o significado no grande pensador sextos empíricos obrigado então obrigado professora deodato tem mais pergunta aqui mas antes não desculpa perdão passar a palavra para a professora Karine bem acho que o professor deodato já respondeu em parte a minha questão foi extremamente generoso comigo mas de fato conceitos normalmente eles não vêm apresentados em texto legal até porque isso nos dá uma liabilidade de ampliar as possibilidades interpretativas então propositadamente a intenção de não se definir ali como conceito um verbete de dicionário o que se entende por humanidade porque isso nos dá a possibilidade de várias interpretações e isso é essencial para o direito mas no caso dos direitos humanos quando nós falamos de humanidade ou humanidade de cada um de nós que foi até uma expressão a qual recorri na minha fala ou falamos de ser humano nós estamos pensando em ser humano biológico porque o discurso de direitos humanos ele não pode ser excludente de ninguém então não cabe dentro dessa lógica de direitos humanos por exemplo a exclusão de alguém por uma condição diferente dos demais por uma condição diferente biológica ou por uma condição diferente pela prática de ações que são por aquela sociedade absolutamente condenáveis ou seja todo e qualquer ser humano tem que estar ali incluído daí talvez propositadamente não se estabelecer nenhum tipo de definição clara no texto legal para que isso não permita nenhum tipo de exclusão mas é claro sempre uma faca que corta para os dois lados porque justamente por não ter uma definição clara eu posso interpretar restritivamente e a partir daí tentar desenvolver um discurso excludente acho mas enfim quando nós falamos de humanidade nós não trazemos para o texto legal um conceito justamente para que dentro da ideia de humanidade caigam todos os seres humanos acho que é isso não sei se eu entendi bem a questão pessoal narval caso ela ainda não esteja solicitada por favor arrefaça tá ótimo eu tô com um pequeno problema técnico aqui que a minha tela ficou em branco mas eu tô ouvindo vocês bem tá eu queria passar a palavra para a Priscila que ela me pediu ela vai só fazer alguns comentários que foram colocados no chat Priscila por favor então eu agradeço a fala dos professores é apenas para deixar registrado que nós tivemos várias felicitações e vários elogios a fala de vocês no chat a professora Elcira a professora Maria Cecília e também aqui nós tivemos quase todos participantes também se manifestaram falando que o evento está maravilhoso que a fala de vocês foi excelente cada uma delas foi excelente e a gente vai tentar passar todas essas falas ao longo desses comentários durante a apresentação no YouTube e é apenas para que então a nossa audiência se sinta contemplada e vocês se tiverem um tempinho que eu sei que é muita coisa vejam os agradecimentos que são numerosos agora a gente pode passar para um segundo bloco de perguntas e caminhando para o encerramento Obrigado Priscila eu antes de pedir para o Luca ler algumas perguntas o Luca está também com algumas perguntas lá com ele eu queria fazer dois comentários dois pedidos na verdade professor Adeodato poder comentar o vazio que é o estupro como é que é o estupro culposo que apareceu por aí esses dias expressão vazia extremamente infeliz se o senhor puder tecer algum comentário seria interessante e para a professora Karine eu queria pedir um comentário sobre o fato do Jefferson ser ou ter os seus escravos apesar de falar da da auto evidência da universalidade se essa se essa auto evidência também ou essa própria universalidade não teria ela mesmo seu caráter histórico como a senhora mesmo falou e se não há nessa consideração de universalidade um jogo de poder íncido o Foucault tem aquela expressão que eu gosto muito ele diz assim a ausência de violência é sempre só aparente se não há uma violência a senhora citou professora Karine a senhora não porque você é muito nova vou chamar de você você citou Rawls o Rawls opõe o fato do pluralismo ao fato da opressão os dois coexistem quanto mais pluralismo menos opressão quanto mais opressão menos pluralismo eu pergunto se essa universalidade essa compreensão universal de direitos humanos não traduziria no âmbito internacional uma ideologia opressiva para povos de culturas distintas nesse sentido diminuiria o pluralismo por essa homogeneização que se espera pela consideração de uma teoria universal muito obrigado Lucas se você quiser pode vocês preferem responder ou ler mais uma pergunta o que vocês preferem vamos preferir então João se você quiser eu obedeço essa questão sobre esse problema do estupro culposo não tem nada de especial você sabe que a filosofia é o amor pela sabedoria e eu diria que quanto você mais sabe o amor pela verdade como os ontólogos empurraram na nossa cabeça por milhares de anos não é filoaleta é filosofia e quanto mais sábio você fica sabe a velhice tem um papel importante e a velhice tem seus encantos menos você se surpreende com as coisas essa história eu até me sinto meio distanciado da minha família minha mulher minhas filhas acho que é isso que Platão chama solidão mas ficam como seres humanos normais que são sei lá chocadas sei lá decepcionadas apaixonadas é muito o ser humano é muito patos demais e pouco logos eu acho que uma das grandes besteiras entre muitas que Tomás de Artigo disse foi que o homem é um animal racional o nosso querendo dizer o logos o logos é uma parte ínfima do ser humano a gente é um ser um ser emotivo isso sim mas o logos tem essa grande característica se regado ele cresce é muito difícil muito complicado demora muito tempo por isso que ele é problemático porque não há recursos suficientes na face da terra para desenvolver o logos de todos os seres humanos universalizar para usar essa palavra da professora Karine então mas eu queria aproveitar o tempo porque essa pergunta realmente não tenho muita coisa para dizer sobre isso é mais uma palavra oca mas vocês tem que prestar atenção colegas que vocês veem a diferença do meu discurso em relação a professora Karine qual é se a função a filosofia tem três funções básicas o conhecimento a crítica mas eu quero falar da terceira que é a metodológica qual é a função de um filósofo de uma filósofa ele deve dizer para o mundo o que o mundo é ou o que o mundo deveria ser na opinião daquele que fala daquele filósofo essa é uma questão crucial e que divide todos os filósofos e divide inclusive os positivistas os bons positivistas mas veja eu acho que as duas posições são legítimas se você tiver afim de uma pessoa que lhe diga como as coisas deveriam ser uma pessoa que você considera sábia uma espécie de guru espiritual excelente principalmente para vocês jovens o que eu acho ruim e que eu vejo na maioria desses discursos normativos como eu os chamo é que eles misturam descrições com prescrições e usam isso como uma estratégia sofística que nós retóricos conhecemos muito bem vejam no discurso das pessoas comuns seu pai sua mãe ele chega olha sem fazer juízo de valor aí diz alguma coisa por que esse topos sem fazer juízo de valor porque a opinião é frágil se você diz eu agora vou dar minha opinião as pessoas os ouvintes dão menos valor do que se você disser eu agora vou dizer como as coisas efetivamente são então quando você lê Robert Alex falando das 28 regras da argumentação racional ele não diz honestamente como deveria olha pessoal eu sou um pietista protestante do norte da Alemanha acredito nessas coisas aqui e estou dando a minha opinião para vocês sobre como a argumentação jurídica deveria se processar ele não diz isso e o jovem e as pessoas também que não tem o preparo suficiente para isso não tem condições de perceber o sofisma que subjaz que na verdade não é nenhum sofisma é toda uma atitude sofística que eu vejo em todos esses caras que tanto combatem o sofismo a sofística como Habermas Rawls Duarte rapaz eu também privo da amizade de Robert Alex tem muita coisa em comum com ele somente o amor pelo vinho embora eu não concorde com nada que ele diga e ele muito menos com o que eu digo né mas eu disse para ele uma vez rapaz se eu estivesse procurando um gênero você seria a pessoa ideal mas eu não estou procurando um gênero eu estou procurando uma pessoa que me diga como as coisas são principalmente quando você vai ficando mais velho você não fica afim de ouvir discursos normativos sabe quando os discursos descritivos já são tão complicados para chegar a um acordo então minha sugestão é apenas essa que os normativos digam eu estou sendo normativo eu não estou dizendo como o mundo é entendeu os direitos humanos não são adversários eu quero que eles se tornem universais e a minha vida é uma luta para que eles se tornem universais maravilha inclusive já completando o que a professora disse veja a universalidade é evidentemente que não existe se você entende existência como algo empírico a universalidade é uma ideia ela existe como sei lá um triângulo retângulo uma paralela ou o quadrado da hipotenusa mas no mundo real ela não existe como a igualdade não existe e nunca vão existir diga-se de passagem nunca vão existir isso é uma coisa que muitas vezes obnubila a compreensão e causa mais mal do que bem quando tudo que a gente quer realmente é concretizar os direitos humanos inclusive nós retóricos justamente por sermos céticos a nossa maior pregação ética é o discurso da tolerância agora a tolerância com limites como a professora falou evidentemente não é tolerar condutas nazistas etc mas é reconhecer que existe um monte de nazistas no mundo que precisam ser combatidos que precisam ser combatidos porque eu sou um mestiço nordestino mas eu não tenho uma razão logos para dizer a um nazista que ele deve considerar todos os seres humanos iguais como eu considero entendeu iguais eu digo para certos fins porque para outros fins eu não vou ler um livro de uma pessoa que eu considero igual a outro autor por exemplo todos os autores são iguais todos os professores são iguais todos os filósofos são iguais claro que não a igualdade é apenas uma ideia inclusive a definição de realidade é essa é uma sucessão de eventos únicos e que nunca vão se repetir Heráclito não estou inventando nada então Narbal desculpe um comentário pequeno sobre a sua pergunta mas eu acho que eu tenho mais a dizer nesse ponto que eu acabei de dizer e aí também colocando um debate com a professora Karine sobre essa questão da clareza entre a prescrição e a descrição que aliás é uma das bases do ponto de vida de Kéos e outra coisa professora só terminando que o problema que eu vejo nas pessoas é que elas só leem aqueles autores com os quais elas concordam meus alunos não evidentemente eu obrigo a ter o que eu chamo de problematização metodológica ele é um duorquiniano um habermasiano ele vai ter que ler os muitos e muitos autores que acham que Habermas não tem nada a dizer ele não pode ficar só lendo Habermas e o seu discípulo sabe isso é um canto fundamental então os prescritivos o que é que eles fazem eles ficam lendo os autores que fazem as mesmas prescrições onde é que isso vai levar a lugar nenhum é aquela história que eu falei de Cícero aplauso de um grupo que não sai daquela redoma em que eu vivo não estou dizendo que é o caso do discurso dos direitos humanos de maneira alguma mas é o caso da filosofia do direito de uma maneira geral então eu leio esses caras com os quais eu não concordo leio, converso, discuto, parará mas não vejo a mesma coisa do lado de lá inclusive talvez porque eles sejam a inensíssima maioria os autólogos são 99% já nos na qualidade a questão seria outra mas aí já vai depender da minha opinião e eu não estou aqui realmente para dar a minha opinião para vocês que ela não interessa muito, sabe? eu estou aqui para dizer para vocês como eu acho pelo menos que as coisas são e é por isso que eu estou dizendo que a universalidade e a igualdade são lutas da ação humana elas não existem não estão aí para ser descobertas e ser construídas como eu respondi a Romana sobre a questão do combate com a opção é a mesma coisa não é para ser desvelada como na palavra letra a palavra letra já é uma depurpação da visão filosófica que quer dizer desvelar tirar do esquecimento e isso não existe porque o discurso humano constrói o mundo real por isso que é tão importante o discurso dos direitos humanos mas eu acho que ele precisa de muito aperfeiçoamento e talvez o aperfeiçoamento seja justamente ouvir as pessoas realistas que não entram no grupo dos militantes de direitos humanos isso aí é outra função é uma função política com a qual o que é que fazia mas é muito legítimo ser um político e tentar implantar os direitos humanos no mundo muito legítimo mas diga não diga sou filósofo você é um militante político dos direitos humanos isso que eu acho que ajudaria o movimento é isso ótimo professor Narbal eu posso ler a pergunta que tem aqui não estou te ouvindo professor Narbal seu microfone está mudo ô Luca eu acho que agora é para a professora Karine é professora Karine vocês estão ouvindo agora? agora sim pronto é que a professora Karine ficou de responder uma questão que eu levantei ah sim está certo ok 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 bom são várias as questões na verdade acho que o professor João Maricenta colocou mais algumas mas enfim tentar pelo menos passar um pouquinho por todas elas a questão de Jefferson dos escravos entre o discurso e a prática há uma distância enorme no momento das primeiras declarações isso é patente mas não significa que tenhamos superado essa distância somos sujeitos históricos a verdade é essa ninguém salta a própria sombra então o que acontece é que as declarações estão trazendo aquilo que deve ser aquilo que é ideal mas de uma maneira muito hipócrita aqueles que a defendem muitas vezes não aplicam sequer aos seus próprios casos esse não é um privilégio exclusivo de Jefferson é claro mesmo até se levanta contra essa questão da escravidão que estava prevista constitucionalmente nos Estados Unidos até 1808 mas não é privilégio exclusivo do caso norte-americano se a gente avaliar também a declaração francesa ela passa por um problema semelhante se não da escravidão da exclusão dos servos das mulheres contra os quais se insurgiram o Lampage e Gold contra os quais se insurgiram o Condorcet o Condorcet tem uma passagem muito interessante que ele diz o seguinte olha por conta de 300 ou 400 homens que no texto legal ficaram excluídos foram esquecidos todo mundo se insurgiu e ficou indignado mas ninguém fala uma única palavra em relação aos 12 milhões de pessoas mulheres e servos que estão excluídos da declaração universal de direitos que deveria ser direito de todo ser humano e ninguém se deu conta todo mundo enxergou 300 pessoas e ninguém enxergou os 12 milhões a Mary Wollstonecraft também na Inglaterra tem um papel de denúncia dos direitos humanos para quem que afinal de contas era para meia dúzia de pessoas e o restante da humanidade excluída então esse paradoxo entre as declarações e a realidade histórica eles acontecem justamente porque na verdade isso tem um pouco a ver com essa questão que o professor João Louros levantou dos discursos descritivos e prescritivos as declarações são prescritivas mas elas são prescritivas num sentido eu diria menos potente elas são muito mais cartas de intenções daquilo que se espera que se torne realidade que deve ser realidade a saber lá quando do que efetivamente descreve a realidade elas não descrevem realidade nenhuma quando eu falo de igualdade eu não estou descrevendo realidade nenhuma quando eu falo de universalidade de direitos eu não estou descrevendo uma realidade nenhuma eu sequer estou falando de verdade eu estou tentando falar de igualdade o que é uma coisa bem diferente eu não digo que é uma verdade os direitos humanos como universais eu digo que eles devem valer universalmente devem nem estou dizendo que valem efetivamente não estou descrevendo uma realidade que é quando eu trago o discurso da necessidade da universalidade dos direitos humanos eu atrago justamente porque a realidade está muito distante desses direitos e não o contrário não é ignorando ou desconsiderando todo tipo de mazela que a humanidade aqui e ali lá do nosso lado sofre o tempo todo muito ao contrário é justamente por sensibilidade em relação a essa realidade que eu acho que nós devemos nos permitir em pensar numa solução uma solução que obviamente vai demandar muito tempo numa das primeiras perguntas que o professor João Moelho falou olha o tempo é uma coisa fundamental e o progresso da humanidade de uma maneira geral em qualquer sentido quer seja no sentido científico biológico tecnológico medicinal o que for o que é no próprio campo do direito ele demanda um tempo muito longo entre as primeiras declarações e o momento que a gente vive a gente teve pouco mais de 200 anos isso não é nada isso não é nada em termos históricos e eu acho que até que a gente teve uma transformação social razoável por um curto tempo no qual vivemos pelo menos esse debate essa reflexão em torno de direitos humanos coisa que até então era impensável me parece absolutamente inapropriada esses estudos de histórias dos direitos humanos que tentam resgatar a origem dos direitos humanos na antiguidade isso pra mim é absolutamente anacrônico a gente tem basicamente 200 anos de história de experiência histórica de direitos humanos se as primeiras declarações que são muito mais formais do que efetivas como o professor Narbal espertamente intuiu lembrar da situação dos escravos norte-americanos mas enfim o que eu tentei trazer aqui não é algo pra ser colocado como verdade mas é a forma como a discussão da validade dos direitos humanos se coloca e da necessidade ou não de se tomar essa validade como universal o que me parece ser crucial pra que eles tenham algum êxito em algum momento futuro eu vejo com muito maus olhos com muito pessimismo na verdade a possibilidade de êxito dos direitos humanos se nós tirarmos dele a pretensão de uma validade universal e aí eu chego a segunda questão do professor Narbal que é sobre a opressão e a diminuição do pluralismo essa é uma questão diretamente vinculada ao problema da tolerância mas professor Narbal eu não consigo ligar universalismo a intolerância e relativismo a tolerância de maneira necessária eu acho que isso depende muito do que se toma como válido universalmente ou do que se toma como relativo como relativo diante de uma dependente daquilo que se abraça como relativo ou como universal muito mais como postura universalista ou relativista acho que ambas as posturas podem ser tolerantes ou intolerantes podem ser responsáveis com a diversidade e com a garantia de uma pluralidade ou podem ser absolutamente irresponsáveis é claro que uma postura universalista ela tem um risco maior de intolerância mas depende muito do que se toma como válido universalmente se eu tomo como universalmente válido a tolerância ou a intolerância aos intolerantes por exemplo se eu tomo como universalmente válido o respeito às diferenças é uma postura universalista que a meu ver ela favorece a diversidade ela não destrói a diversidade nesse caso e é bom lembrar que essa é uma postura individualizada de cada um quando eu falo de universalidade eu estou falando muito mais de uma convicção minha de uma posição minha e aí me desculpe mas a gente está falando de opinião e não de descrição e nem sequer de prescrição estou falando pura e simplesmente de uma opinião do que efetivamente de um fato é claro que essa opinião vai impactar na vida de terceiros mas abraçar uma postura universal abraçar uma postura que ela devia ser pouco sim para não ver não é garantia nem de intolerância nem de tolerância eu vejo muito mais é desse conteúdo abraçado na minha perspectiva e aí eu peço licença a professora Narval agora fazer um comentário que eu passei rapidamente pelo chat depois que a professora Priscila comentou e eu achei um comentário lá muito interessante se me permitisse eu queria comentar esse comentário que diz que direitos iguais não existem quem disse que eu quero ser igual a você eu achei essa afirmação muito interessante acho que ela merece um comentário porque quando nós falamos de direitos iguais a gente está falando sobre uma perspectiva formal sobre a perspectiva de cada um de nós e o que nós vamos fazer com esse direito é absolutamente individual nós não somos iguais e não queremos ser iguais porque nós estamos dispersos que não queremos ser iguais uns aos outros não se trata disso nós somos absolutamente diferentes uns dos outros o problema dos direitos humanos e a necessidade dos direitos humanos é justamente o que nos iguala é a nossa diferença não há dois seres humanos iguais e os direitos humanos não tem a intenção de tornarmos todos nós iguais quando a gente fala de igualdade a gente está falando de uma igualdade numa perspectiva muito mais formal do que material neste caso ah mas a fome demanda uma perspectiva material é claro que sim as condições e as necessidades básicas do ser humano são razoavelmente iguais mas quando nós estamos falando de direitos a gente está falando muito mais do que a simples condição de existência material e aí mesmo nessas condições de existência material a gente já tem uma diversidade uma diferença muito grande não tem dois seres humanos iguais e não é essa a pretensão de direitos humanos igualar muito pelo contrário é nos fazer iguais pela diferença exatamente porque somos todos diferentes uns dos outros Perfeito muito bem obrigado professora vocês estão me ouvindo então né estão ouvindo vamos sim professor pronto aí eu passo então a gente está com o tempo muito curto gente infelizmente eu estou com várias perguntas aqui que infelizmente não vão poder ser contempladas eu peço desculpa aos que fizeram a pergunta porque o nosso tempo é muito curto mesmo a proposta é justamente fazer um debate rápido assim então a gente vai para o último a última bateria de perguntas que o Luca vai ler e desde já eu peço desculpa àqueles que perguntaram e que não tiveram suas perguntas lidas aqui Luca por favor tem uma pergunta aqui do Lourenço Neto foi uma das primeiras perguntas a serem feitas e aí ele coloca professor Adel Dato que o esvaziamento o esvaziamento dos termos de um texto é uma realidade entre aspas isso é inegável sob a ótica retórica mas como isso opera um ou o controle das decisões judiciais isso não isso não é ou causa na verdade um descontrole nas análises dos textos judiciais e aí depois ele coloca podemos afirmar então que as escolhas textuais das decisões são intencional e estrategicamente usadas para ocultar ideologias camufladas de dogmas no direito eu acho que isso tem a ver totalmente com a obra do professor Adel Dato inclusive com a Catarina Fonsol Bota né e eu gostaria de enfiar aqui digamos assim uma pergunta minha para os dois professores já que essa cisão do significante e do significado é necessária para ser enxergada sobre a ótica retórica aí vem a minha pergunta porque no direito ao menos no direito brasileiro que a gente opera conhece eu particularmente tem a piada o dizer que é no Brasil querem resolver tudo com lei ou seja tudo quer se legislar sobre qualquer conduta humana já querem legislar então a minha pergunta é é inútil codificar já que quem dá o sentido ao texto é o leitor ou seja o leitor intérprete ele se torna escritor e eu acredito que isso tem a ver com o que o professor Adel Dato entende por retórica que é justamente nessa como é que eu posso dizer nessa toada de a virada da retórica hermenêutica ou seja a retórica que antes era arte benedicende ou seja arte de bem dizer vira arte benedicende ou seja arte de bem ler então a retórica hermenêutica acabam sendo duas faces da mesma moeda aí a minha pergunta é essa é inútil codificar já que as metáforas morrem com as sociedades ou seja os lugares comuns morrem com as sociedades como é que fica essa questão é isso é muita coisa como o Narbal disse já que tem pouco tempo eu vou tentar veja primeiro lugar para Lourenço esse problema da separação entre o significante e o significado é uma característica da linguagem humana é assim infelizmente não tem jeito de pegar um pedaço de papel e escrever uma coisa e todo mundo entender aquilo do mesmo jeito a não ser que o significado tenha sido institucionalizado aí há uma série de fatores como eu tentei dizer em relação àquela ação ilibada comparando o Brasil com a Alemanha inclusive uma das coisas que eu prego é a instituição eu digo o normativo porque o ser humano é impressionante você não quer ser normativo você não quer guruzar ninguém mas as pessoas ficam pedindo o tempo todo eu quero ser guruzado me mostre o caminho a verdade e a vida por isso que Nelson Rodrigues dizia que você já devia nascer com 60 anos aí você estaria bem infelizmente as coisas não são tão fáceis então eu defendo normativamente a institucionalização do texto o respeito pelo texto que não existe no Brasil realmente nós estamos no mato sem cachorro como se diz porque começa pelas lideranças e pelas pessoas que tem poder nós não temos nenhum institucionalização de significados nesse país e os filtros democráticos também é uma democracia que o miserável Platão já disse ah é uma coisa que eu de novo a professora Karine Delgado lembrei primeiro quando eu tenho um aluno doido por democracia apaixonado por democracia como todo retórico era aí eu mando ele ler a república de Platão só volte aqui quando tiver terminada a república de Platão que ali você vai ver críticas a todos os gravíssimos decretos que uma democracia que funciona tem imagina uma democracia que é só um arremedo e que nunca existiu no Brasil como é o nosso caso atual então você vê que os filtros democráticos fazem com que as condições de poder e liderança sejam exercidas pelas piores pessoas pense assim quantos canalhas existem na humanidade qual é a proporção de canalha eu diria sei lá 30% estou chutando então o poder deveria haver 30% de canalha e 70% de gênero da cêna mas não há há 90% de canalhas e 10% de gênero da cêna sobretudo e sempre também nos regimes políticos as pessoas que tem poder seja democracia seja ditadura sempre as pessoas que estão no poder são essas pessoas da pior qualidade isso a gente precisaria institucionalizar em outro sentido mas realmente como eu disse no começo com o povo analfabeto isso não é possível e eu diria também para a Lourenço que nem sempre esses discursos são para ocultar alguma estratégia veja o mal como disse a Ana é banal não pense que os ministros do Supremo estão arquitetando junto com Renan Calheiros e não sei o que a desgraça da humanidade inclusive porque todos são medíocres e não tem a menor condição de fazer essa arquitetação o mal é banal é a Aishman essa turma é tudo os Aishman da vida uns burocratas sem ética e sem competência do ponto de vista do conhecimento esses que estão na nossa liderança então essa é a nossa grande desgraça o tempo como eu falei para a Romana é institucionalizar de um jeito que só chegue a esses cargos de poder pessoas que tenham ou pelo menos a maioria das pessoas que tenha condição para isso então eu não acredito nesse negócio de uma mente maléfica por trás o mal é banal a Ana Ari tem toda razão o mal está no ser humano e o mal é o que sai da boca do homem sobre a questão do Luca a codificação do fenômeno que já passou ela vai passar ainda mais a lei está perdendo toda a sua função social como mostra Friedrich Müller e está mostrando está perdendo porque a sociedade está ficando progressivamente mais complexa eu não estou querendo ser escatológico pode ser que daqui a 200 anos nós tenhamos uma volta da pedra de sísifo e a sociedade mundial se torne menos complexa talvez um vírus desse que seja mais letal do que o corona sei lá mil fatores que podem provocar uma coisa dessa mas a codificação ainda está aí e ainda vai permanecer durante muito tempo a nossa vida humana inclusive a sua embora seja um pouco mais novo do que eu você não vai ver o fim da codificação agora eu acho que o problema de uma situação qualquer conflituosa não é melhorar a lei sabe eu acho que no Brasil existe um problema que eu chamo de desinstitucionalização que é você legalizar a safadeza legalizar a imoralidade sabe você sabe que todos os ministros supremos quando deixam de ser ministros eles vão dar para eles e advogar isso é perfeitamente legal você sabe que há muitos juízes que são sócios de empresas poderosas e eles continuam recebendo os dividendos dessas empresas isso é tudo legal na minha opinião normativo mais uma vez isso tem que ser totalmente proibido prerrogativas nós temos nesse ponto que não deve criar novas leis mas revogar as leis que permitem que isso aconteça que é que você vê um ministro supremo acusar o outro de crime e o outro acusar o que acusou de crime e isso não gera absolutamente nada em 2009 naquele caso de Joaquim Barbosa versus Gilmar Ferreira Mendes eu passei o ano quase o ano todo na Alemanha e os alemães fizeram aquele vídeo com legendas e isso virou um tema lembram que Joaquim Barbosa disse você tem os capangas lá em Sinop um lugar desgraçado não é Sinop não Diamantino que é o lugar de onde ele vem uma cidade lá do interior de Goiás ou é do Mato Grosso sei lá aí os alemães eu perdi a conta de quantos palestres eu dei sobre isso como é possível o negócio deles a lei a lei é assim a lei no Brasil é assim eu sei que toda lei é feita por quem está no poder para proteger suas safadeiras mas no Brasil não há um mínimo de dignidade na elaboração da lei e por quê? porque o povo que é o mais prejudicado por essas leis não tem a menor condição nem de entendê-las quanto mais de combatê-las é isso Obrigado João professora Karine Bom, eu acho nesse ponto concordamos professor Deodato eu acho que ele foi absolutamente lúcido e preciso acho que a questão do texto é extremamente negligenciada no nosso caso tem uma situação específica que me incomoda profundamente quando eu vejo o STF julgando uma questão qualquer que às vezes até muito simples e banal como a votação de 6 a 5 significa que 6 a 5 significa soltar e 5 a 6 significaria manter preso isso mostra o absoluto da falta de apreço a qualquer compromisso com o direito a decisão do tanto faz como o tanto fez podia ter tirado uma moedinha da sorte jogada para cima acho que que há um descuido uma falta de rigor que no caso alemão por exemplo me parece ser bem menor né e é lamentável e concordo também que as nossas normas muitas vezes trazem conteúdos que afrontam qualquer moralidade simplória que seja lamentavelmente é assim o problema é que a relação entre direito e política é uma relação inevitável mas ela é uma relação extremamente perigosa sobretudo diante de uma população tão indefesa por falta de capacidade de compreender o que efetivamente ali está sendo debatido né o problema da educação é crucial para uma democracia impossível ter uma democracia com os níveis de educação que nós temos é faluciosa a nossa democracia né e quanto mais complexo o nosso direito quanto mais entrucada for a nossa lei tanto mais alienado estará essa população e tanto menos ela dará conta do quanto essa legislação afronta né é uma situação lamentável e isso faz um ciclo vicioso com uma força tal que é muito difícil de ser quebrado né porque a melhora da educação depende basicamente de uma atuação política que não tem nenhum interesse nessa melhora da educação porque assim consegue fazer com que seus interesses prevaleçam a respeito do interesse da grande maioria e assim se conserva não interessa muito o regime não interessa muito o partido que está no poder mas se conserva esse círculo vicioso e perverso né de ignorância miséria e uma democracia absolutamente capenga e muito mais formal do que efetiva excelente professora Karine muito bom ouvi-los infelizmente nosso tempo já está acabando a professora Priscila está me avisando aqui eu queria agradecer imensamente em nome da SBR ao professor João Maurício que esteve conosco desde a fundação da SBR em 2010 não sei se ele vai lembrar a professora Karine muito bom tê-los conosco ouvi-los falas maravilhosas que nos fazem pensar convido a todos a a a a a verem o vídeo no YouTube darem o like se inscreverem no canal foi um prazer enorme tê-los aqui viu uma honra tudo de bom gente e boa noite a todos obrigada foi uma satisfação muito obrigada tá bom colegas eu coloquei aí no chat o meu e-mail pra quem quiser me mandar um mensagem tá que é melhor mais eficiente que nesse chat e aí eu posso mandar textos obrigado tchau 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 Obrigado.